Boa tarde a todos, agradeço a presença de todos, sejam bem-vindos, o pessoal, a comunidade da FEC, a comunidade da Unicamp como um todo, tem várias pessoas aqui com rostinhos novos, agradeço a presença de todos e tenho a satisfação de apresentar o professor Alexandre Ferreira, do Departamento de Engenharia Química da Universidade do Porto, ele vai ficar com a gente até sexta-feira da semana que vem, para a gente conversar, trocar ideia, estar ministrando uma disciplina sobre a distorção, então, se alguém quiser conversar depois com o professor Alexandre, ficar à disposição, a sala que ele está ficando é no BDPP, no Bloco A da Engenharia Química, no último piso, do lado esquerdo, a sala de professor visitante do BDPP. E, professor Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco e, por favor, tenha a palavra. Boa tarde a todos, como a professora Mariana disse, o nome Alexandre Ferreira, eu hoje vou falar um bocadinho sobre a captura de CO2, processos baseados em a distorção, e, ao fim, vou falar um bocadinho de captura de água, ou seja, produção de água a partir do ar também, porque são processos totalmente selecionados e, em alguns casos, têm muito a ver. Antes de começar muito a falar, vou falar um bocadinho de mim, eu nasci, ao Buros, no ano da Revolução, em Portugal, em Coimbra, professor original de Coimbra, e fiz lá o curso, a licenciatura, naquela altura, de 5 anos, em Engenharia Química na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade. Acabei o curso e fui fazer um pequeno estágio em Estadégia. Estadégia é um pequeno complexo industrial, o segundo maior em Portugal, mas é muito pequeno. É algo sempre que o emprego e o porto, ali no meio, que está bem, era, provavelmente, uma grande diferença. Depois decidi que queria continuar a investigação e fui, dois anos, para o Imperial College, onde estive a trabalhar no Process System Engineering Center, com o professor Costas de Tantelites, e decidi começar o meu doutoramento e, no tempo, para a Universidade de Mestardão, comecei a ir a começar com a educação. Então, tinha sempre a trabalhar na área do processo, na área do processo de assistência. Acabei o doutoramento, fui fazer um pós-doc em Delft, um bocadinho mais na área de materiais, com o professor Freire Capitano, de trabalhar um bocado mais na síntese de membranas geolíticas, na síntese de móveis, e, por fim, decidi que queria voltar para Portugal. Naquela altura era óbvia, a referência da discussão a nível mundial era o professor Alívio Rodrigues, e eu disse que se voltar para Portugal é para ali que eu quero ir. Contatei o professor Alívio e fui para o porto como pós-doc. Passado um ano fiquei como investigador e agora estou como docente no Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia. Este é por onde eu passei, portanto, comecei em processos e sistemas, há de uso na especialização incluída, passei por a dessarção, materiais, faltem quatro processos de dessarção e processos e sistemas agora. O lobo está-se a puxar. Vou falar um bocadinho do laboratório, portanto, a investigação em Portugal está dividida em unidades de investigação, é assim que somos conhecidos pela Agência Nacional de Financiamento, pela FCT. Temos que estar inseridos numa unidade de investigação, a unidade de investigação que eu estou inserida é o DSR-LCM, tem o modo de check-in-present, exemplo, no future e basicamente no Departamento de Engenharia Química há três unidades de investigação, eu pertenço a esta. Temos o PAP, que é bastante maior, quase o dobro do nosso tamanho e o SEF, que é um bocadinho mais pequeno. Todos juntos formamos um grande laboratório associado que se chama ALICE, que é o Laboratório Associado de Engenharia Química. Isto é um nível extra de investigação, tem algum financiamento principalmente para recursos humanos, não propriamente para a investigação dita, e isso está nas unidades de investigação. Aqui é um bocadinho um chapéu maior para termos de massa crítica feito a projetos negros. As unidades de investigação começaram em 1976, com o professor Alívio Rodrigues e com o professor José Luís Figueiredo, foram eles que criaram os grupos inicialmente. Em 1990, as unidades de investigação foram formalmente investigadas, aqui eram chamadas linhas de investigação, aqui passaram a ser conhecidas comunidades, pela Agência Nacional de Convenciamento. Em 2004, o LSR juntou-se com o LCM para poder ter o Estatuto da Sociedade do Laboratório Associado, mas em 2001 o governo, a FCT, mudou as regras e exigiu que a massa crítica fosse maior e, portanto, nós tivemos de nos juntar com o PAP e com o SEF para conseguir atingir. O grupo, o LSR-LCM está dividido em cinco grupos, basicamente, cada grupo tem mais ou menos a sua área de investigação. Eu estou no grupo 1, que é o grupo de processos de ciclos de absorção, processos de ciclos de absorção e reação. Portanto, é aí que eu estou a trabalhar. Temos duas linhas principais, a linha de processos de ciclos de absorção e a linha de intensificação de processos. O que vamos falar hoje é principalmente a captura de CO2, portanto, insere-se nesta linha aqui. Se estivéssemos a falar de captura e utilização, acho que já iríamos estar a falar. Mas o que vamos falar hoje é principalmente de captura, não vou focar em nada das nossas atividades que temos em captura e utilização. Portanto, o grupo está assim dividido, é isto que vamos falar. Aqui temos a absorção criogénica, vamos ver um bocadinho, um exemplo de absorção criogénica, um dos exemplos que eu vou falar é este. Depois, a absorção em fase gasosa, portanto, é aqui que vamos estar hoje. Não vou apresentar nada de absorção em fase líquida, vou assinar com o pessoal hoje não. Estas são as pessoas e prefiro sempre apresentar à frente, porque sem eles a gente não era nada, temos que trabalhar juntos. O professor Alírio Rodrigues, diria que muitos de vocês devem conhecer. O professor Miguel Loureiro, Maria do Carmo, Ana Mavala, eu próprio e o Diogo, somos os docentes, é o 4% do grupo. O professor Alírio e o professor José Miguel estão já reformados, mas continuam bastante ativos. O professor Alírio ainda consegue chegar à Universidade antes de mim, mesmo quando eu dou aulas às 8 ou às 9, ele consegue estar lá antes. Ainda é uma pessoa bastante ativa. Depois temos os investigadores, o Paulo, a Artina, a Routa e a Maria João e os nossos alunos totalmente. Este é o grupo. Portanto, este é que mostramos agora, é o tamanho do grupo. Somos um grupo relativamente grande e bastante dinâmico, com bastantes atividades, que vai desde a parte experimental à parte de modulação. Passando agora por inteligência artificial, modelos híbridos, digital twins, surrogate models, portanto, trabalhamos nessas áreas. O que vamos falar hoje é captura de CO2 por processos de absorção e a mensagem principal que eu quero passar é esta, é o Nexus absorvente de processo. Ou seja, não há um absorvente bom, nem há um processo bom. A combinação dos jogos é que tem que funcionar. Se não for, se eu posso ter o melhor absorvente possível, mas se eu não tiver o processo por trás, o absorvente não vai fazer nada. Eu posso até ter o, tentar ter o processo mais eficiente possível, mas se eu não tiver o absorvente adequado também não vou fazer nada. Portanto, o Nexus é essencial, nós temos que ir desde o absorvente até o processo e ter cuidado em que o casamento entre as duas coisas é bem feito. Se não, não irá funcionar e não vamos ter grande sucesso na nossa atividade. Portanto, eu não sou adepto de melhorar absorvente e não pensar para onde é que vou aplicar, nem sou muito adepto de achar que posso desenvolver um processo sem saber se tenho material para o fazer. Portanto, temos combinado. aqui, mais uma vez as caras, aqui são quem fez o trabalho. Ou seja, a maioria do trabalho que vocês vão ver agora são estas pessoas, algumas delas já não estão lá. A Márcia acabou já há algum tempo, a Mariana também, a Marta Cantes foi para os óculos e também já foi embora, a Autofensia Mendes também já foi há algum tempo embora. Estes são os finos termos e continuamos a trabalharmos. Portanto, são eles, o trabalho é deles, eu só estou aqui para basicamente apresentar. O captor de CO2, o enquadramento é óbvio, o aquecimento global, nós estamos a aquecer, temos de fazer alguma coisa. Sabemos que não podemos continuar sem fazer nada e uma das maneiras que podemos fazer é a captura de CO2, é a maneira de mitigar o nosso problema. Portanto, segundo o que parece, 95% do mercado, que dá-se com efeito de estufa, são derivados a atividades humanas, seja ele o CO2, seja ele o metano, seja ele qual for, são derivados de atividade humana, mas o principal claramente é o CO2, e é aqui que vamos focar hoje a nossa conversa, é o CO2, e deste CO2 a maioria vem da emissão da queima de combustíveis. Portanto, temos que tentar mitigar isso, temos que tentar minimizar, eu não vou estar a passar muito tempo aqui, e isto toda a gente sabe. Portanto, o que vamos falar hoje é CCS, Carbon Capture and Sequestration, não vou falar nada relacionado com a utilização. Portanto, só mesmo a captura, e mais a captura, no entanto do sequestro, ou seja, não vou estar a falar de estar a injetar, ou coisa do tipo, vou estar só a falar nulo nesta parte aqui, na separação do CO2. O CO2 não aparece sozinho, aparece misturado com outras coisas, e como é que eu consigo ter a separação dele dos outros componentes, como o metano, como o azote, que sabe quando ele aparece. Portanto, vamos falar, é basicamente aqui. Dentro disto, começamos agora a entrar um bocadinho mais na explicação, a captura, as tecnologias de captura de CO2 podem ser divididas em três grandes famílias, a maioria que vocês devem saber. Portanto, pré-combustão, pós-combustão e oxicombustão. O que eu vou apresentar são investigação e trabalho desenvolvido nas primeiras, na pré-combustão e na pós-combustão, e não tanto na oxicombustão, não temos muitas atividades na oxicombustão. Porque a absorção, por hoje em dia, a referência para a captura de CO2 em processos industriais, é ainda a absorção com aminas. É esse o estado da arte na indústria, a maioria dos processos é a absorção da amina. A absorção tem algumas vantagens, porque é um bocadinho mais eficiente do ponto de vista energético. As aminas, o grande problema é que nós, para regenerar, vamos ter aquecer grande quantidade de água. Basicamente, as aminas são soluções aquosas e vamos estar a crescer água e vamos estar a gastar energia para isso. A absorção, em princípio, será mais eficiente? Terá menos custos energéticos? Ou não? É a pergunta. Será que vai ter? E a nossa investigação? Dentro da absorção, vou falar principalmente de três tecnologias de processos cíquicos da absorção em fase das 11. O primeiro, modulação por pressão, que toda a gente conhece como PSA, o trecho-se em absorção, em que modelamos a pressão. O segundo, que é modelação por temperatura, em que, em temperature-se em absorção, portanto, em que nós vamos variar a temperatura. Vamos ver alguns híbridos, portanto, em que modelamos a temperatura e a pressão. E elétrico-se em absorção. Provavelmente, o que vocês não estão tão familiarizados, e vou tentar passar mais um bocadinho, é modelação da corrente elétrica. O que vamos fazer é modular a corrente elétrica para conseguir regenerar a nossa absorção. E já vamos ver como é que, modelando a corrente elétrica, eu consigo regenerar um sólido que tem o CO2 absorvido. É assim. A ideia é que, provavelmente, isto em alguns cenários será bastante mais eficiente, porque eu devo conseguir concentrar o CO2 de uma maneira mais eficiente, utilizando este esporte. Vamos começar, então, por um caso simples. Pré-combustão, pré-sostinha de sólido. Portanto, pré-combustão com relação de temperatura. O caso é a purificação do biogás. Ou seja, o biogás, antes de queimar o metano, nós podemos tirar o CO2, em vez de tentar tomar o metano com o CO2. Capturar esse CO2 está bastante concentrado, 40%, 40%, portanto, pode ser uma boa oportunidade o capturar antes do diluir com o azote. Portanto, vamos ver um bocadinho o que é que fazemos aqui. É claro, como qualquer processo absorvitivo tem que começar com a parte de equilíbrio, a absorção é um equilíbrio de fase, entre a fase absorvida e a fase fluida, e nós temos de caracterizar esse equilíbrio. Eles são caracterizados por linhas isotérmicas, neste caso as linhas isotérmicas de absorção, e que é um equilíbrio, é um diagrama binário, que representa a concentração na fase absorvida em função da concentração na fase fluida, de fase fluida, mas normalmente em gás, que representa a quantidade de absorvida em função da pressão. Portanto, é isso basicamente que fazemos. Aqui temos as isotérmicas para os células de pontano, num MOF, 1.053 alumínio, fornecido pela base. Portanto, tínhamos este material, tentamos ir ver o melhor que conseguíamos fazer com este material, o que é que se conseguia fazer. Depois de caracterizar o equilíbrio, vamos tentar caracterizar sempre o comportamento dinâmico do leite, para tentar obter alguma informação sobre a transferência de massa, se há ou não há, se há alguma resistência potencialmente ou não, problemas que poderemos ter no comportamento dinâmico do leite. E começamos isso com curvas de ruptura ou curvas de cedência puros. Portanto, já discutem aqui tem o caudal total à saída do leite, aqui tem o caudal parcial molar à saída do leite, portanto do CO2, neste caso é meio de ruptura, e aqui tem as histórias das temperaturas em três posições diferentes do leite, em que claramente vemos a parte exotérmica da absorção, ou seja, e a parte endotérmica da absorção desta parte. Portanto, caracterizado isto, temos as linhas que estão aqui, são as linhas da previsão do nosso modelo. Portanto, nós pulamos sempre a parte experimental para a parte do modelo. Tudo é aqui que dá pontos, são pontos experimentais, são coisas que nós mudimos, tudo quanto foram linhas é modelos que nós temos, e os nossos modelos são sempre predictivos, utilizando parâmetros que tentamos obter a escala inferior. Aqui temos uma curva de ruptura binária, em que já estamos a alimentar não um gás puro, mas a mistura binária à composição que nós pretendemos estudar, em que claramente vemos aqui a primeira frente de nitano a passar, e depois a frente de CO2 a passar, e a absorção dos dois componentes. Temos aqui claramente o roll-up, ou seja, o aumento, a polarização de concentração, ou de caudal molar do metano na fase do IVA, devido ao deslocamento, devido à competição do CO2. Claramente o equilíbrio é favorável ao CO2, consegue deslocar o metano, e depois temos aqui a parte de dissolução, uma vez temos aqui as nossas histórias de temperatura, e como vocês conseguem ver aqui, as histórias de temperatura têm os dois piquinhos, porque, por exemplo, se tentarem olhar para a linha azul, tem o primeiro pico que é a frente do metano, e depois o segundo pico que é a frente do metano, e depois o segundo pico que é a frente do sol, a passar na mesma posição axial, que vai com o atraso, portanto só tem uma. E com este tipo de informação, o que é que nós pretendemos? Pretendemos tentar validar o nosso modelo multicomponente, sendo uma mistura, sendo um processo de separação, nós temos que obter o equilíbrio multicomponente, não é monocomponente, não é coisas isotérmicas que nós medimos. Mas baseado nessas isotérmicas, nós medimos alguns pontos binários, portanto, isto aqui nos dá uma informação do equilíbrio binário, e com isso eu consigo tentar prever se o modelo que eu estou a usar para a previsão do multicomponente consegue prever o comportamento do leito ou não. Consigo validar o meu modelo multicomponente, e se ou se preciso ir buscar algo mais complexo para além do que tem. Normalmente ficamos por os modelos normais estendidos, ou seja, se usamos o langomir para o componente puto, normalmente usamos o langomir estendido para multicomponente. Na maioria das vezes funciona. Depois vamos para a parte do processo propriamente dito, isto é, já há um ciclo de PSA, com as quatro etapas clássicas do S.K. de Strom, portanto, em que temos uma pressurização que ocorre com a alimentação, temos uma etapa de alimentação em que produzimos um levo, um mitano, que é o canto só de menos, temos uma etapa de absorção, onde vou produzir uma corrente rica em CO2, mas claro que vou ter aqui algum mitano, e depois tenho uma corrente pura que estou a tentar empurrar a frente de CO2, o máximo possível, para voltar a poder repetir-se. Portanto, aqui são os resultados de uma experiência, aqui é o último dos ciclos que nós fizemos, portanto, isto sempre tem um ciclo de uso mais simples, se você ficar sério e agradecer. Vou tentar, se voltar a ir para a frente, avisa. Obrigado. E portanto, aqui temos o processo cíclico de organização, sendo um processo cíclico, ou vou ter vários ciclos até entrar em estado cíclico estacionário, e aqui é a representação de um último ciclo em que já estou em estado cíclico estacionário. Mais uma vez, o nosso modelo está aqui, conseguimos provar que a nossa previsão à escala de piloto funciona, a partir daí vou poder desenhar um último ciclo industrial. Neste caso, o ciclo, portanto, aqui estamos a parte do ciclo de estacionário, a evolução para o ciclo de estado cíclico estacionário, como bem, a temperatura no primeiro ciclo é muito diferente depois nas temperaturas nos últimos ciclos em que está cíclico estacionário, e quando vou desenhar um novo processo, a primeira pergunta é quem que ele quer. Neste caso, o que nós decidimos que gostaríamos de ter era o metano puro, ou o mais puro possível, acima de 97% que eu depois eu posso injetar na rede, e o CO2 puro, porque depois posso pôr para substrato. Portanto, eu obriguei a que a pureza do metano fosse acima de 97% e a pureza do CO2 fosse acima dos 85%, 90%. E, automaticamente, isso obriga-me a que o ciclo seja desenhado para desengir isto. Para conseguir ter uma pureza do produto pesado rica, eu vou ter uma etapa de lavagem, não falei, portanto, aqui há uma etapa de lavagem, depois da alimentação, tenho uma etapa de lavagem com o produto pesado, porque assim concentro o produto pesado na minha coluna, e quando for fazer a despressorização e a purga, a corrente de celulés vai sair mais rica. Isso implica claramente que eu vou ter que ter compressores. Além das bombas de lavagem para fazer as etapas da pressão baixa, vou ter que ter um compressor para recomprimir esta corrente e voltar a injetá-la ali. E isso vai ter custos energéticos. Portanto, ao tomar a opção de querer produzir o pesado de uma forma enriquecida, automaticamente estou a dizer, vou pagar por isso com energia. Não vai ser de graça. Não vai ser de graça. E, portanto, aqui estão os resultados. Isto é basicamente um ciclo com cinco etapas. Alimentação, lavagem ou rinço com produto pesado, despressorização, purga com produto leve e, neste caso, a pressurização está a ser feita com produto leve. Não está a ser feita com o produto, com a alimentação. Está a ser feita em qual corrente o produto leve. E este ciclo, para poder funcionar, precisa de quatro colunas. Não há outra maneira de eu conseguir tê-la funcionar de uma maneira contínua sem ter quatro colunas. Para poder sincronizar estas etapas e continuar a ter um consumo contínuo de alimentação, eu vou precisar poder emparelhar quatro colunas. Portanto, o que temos aqui é um ciclo com cinco etapas e quatro colunas para poder funcionar. Senão, ele não iria funcionar de forma contínua. Eu vou conseguir consumir continuamente a minimamente. Aqui são basicamente os resultados das simulações, porque isto é um processo industrial, a gente só consegue simular, não há nada, não conseguimos comprovar. A previsão é o consumo de agente. Portanto, isto é o que vamos poder ter de pagar para conseguir ter estas duas colunas. A seguir, temos outro caso no biogás. Continua a ser. Neste caso, vamos usar um zeólito, que tem só 11% do binder, não tem os 20% do binder clássico. Isto é a isotérmica que está aqui. A isotérmica que nós mudamos é esta, é um bocadinho mais alta, porque temos um conteúdo do binder menor. E se corrigirmos a nossa isotérmica para o conteúdo do binder, conseguimos basicamente atingir o esperado do cristal. Este preto tracejado é basicamente o que seria a isotérmica dos cristais, por sem ser impelto. Porquê é que nós perdemos tempo com isto? Porque isto quer dizer que não há propriamente bloqueio do poros, o cristal está, e que o binder, em princípio, não tem influência na absorção. No princípio, o binder vai ser neutro, não vai ter uma segunda interação, eu não vou até preocupar muito. Aqui desenvolvemos um processo onde estávamos só preocupados com a concentração do CO2, ou seja, queríamos produzir o CO2, a pureza alta, sem querer saber muito do que é que o interno é. A vantagem disto é, vou ter um consumo energético muito menor, das etapas que temos aqui, quando bem, não preciso comprimir nada. O vaca aqui, pronto, é 0,1, ao contrário do outro, que era 0,3, se bem se lembram. Porquê? Porque esta isotérmica é bastante mais abrupta, e para ter uma capacidade de trabalho razoável, tem que ir para baixos, pressões mais baixas, enquanto na outra isotérmica era um bocadinho menos abrupta, um bocadinho mais suave, e portanto eu conseguia ter uma capacidade de trabalho razoável, sem ter vindo pressões tão baixas. Portanto, os geólicos têm sempre essa desvantagem, vamos ter de ter a pressão baixa, relativamente baixa. E aqui fomos o mais baixo possível. O que estamos a pagar de consumo energético é basicamente o vácuo que temos de fazer nestas usificadas. Não tem que recomprimir nada, e a consequência é, eu consigo desistir o CO2 a altas purezas, mas o metano nem por isso, sai contaminado pelo zó, eu deixo o CO2 romper o suficiente para depois sair de puro, e tenho um consumo energético maior. Isto claramente seria um primeiro PSA, depois disto teria de haver um segundo para poder produzir o metano, para fazer a separação azote-metano. Ele por ele não existia, e portanto o processo global teria de ter o consumo energético dos dois PSAs, ou então pôr-me na membrana ou qualquer lugar que presteça e ter em consideração esse processo. Aqui eu não poderia fazer muita coisa como termo a 70% ou 73% do índice. Não é? Já poderia provavelmente queimar numa caldeia se tivesse... Agora, passamos para um segundo exemplo, que é a purificação do gás natural. Continua a ser pré-constante, portanto eu quero remover o CO2 antes de utilizar o gás natural, mas vou fazer temperatura simples, ou seja, modelação de pressão, de temperatura. E a modelação de temperatura aqui é radical, digamos. Portanto, é o CRI ou o PPCA, eu vou estar a alimentar a 190 graus Kelvin, portanto estamos a alimentar quase a menos 100 graus centígrados, não estamos lá, mas está perto, e vamos estar a regenerar a 473 graus Kelvin. Portanto, temos uma amplitude de modelação de temperatura quase a 500, 600 graus Kelvin. O enquadramento disto, deste processo, é basicamente tentar fazer a purificação do gás natural offshore nas plataformas e portanto estar a usar unidades o mais pequenas possíveis e portanto utilizar temperaturas o mais baixo possível para termos a fase de vida mais condensada possível. Portanto, tivemos que caracterizar o nosso absorvente numa gama bastante alargada de temperaturas, aqui estão as isotérmicas desde 180 Kelvin até 473 Kelvin, para o CO2 e faro-metano, e depois fomos para o processo. A questão aqui é que o nosso processo está, a nossa alimentação está a 190 graus Kelvin. Nos nossos modelos, uma das primeiras pressupostos que a gente põe é o caso ideal, que diria que a 190 graus Kelvin não seria propriamente o mais indicado. Então, tivemos de procurar equações de Estado usadas normalmente na petroquímica para o gás natural, uma delas é este GERD 2008 e foi com esta equação de Estado que decidimos descrever a nossa fase gasosa e não com a lei dos gás ideais, porque a 190 graus de certeza não o seria. O problema é que a comunicação entre o GPROMS, que é a plataforma que nós usamos para modular e o software onde está instalado esta função de Estado, esta equação de Estado, torna lento. O nosso modelo é discretizado no espaço e no tempo, para cada ponto no espaço e no tempo ele ia ter de falar. Ou seja, as nossas simulações demoravam bastante tempo. tentar simular, e estamos a falar da simulação de uma experiência de landfixo, nem estamos a falar de uma experiência de processo cíclico até atingir o Estado excepcional. A solução neste caso foi tentar ir à equação de Estado, tentar tirar os dados dos máximos possíveis para o fator de compressibilidade, o CP e o CB, e tentar ajustar com superfícies linomiais, que depois nós podíamos pôr no nosso modelo, que representavam de alguma maneira a equação de Estado que estava aqui. Portanto, a comunicação deixava de ser necessária, e nós conseguimos ver que aqui, basicamente, se considerarmos que o constante corre rápido, mas vale radicalmente. Se começar a pôr o CB, o CP e o Z, as superfícies, já corro relativamente rápido e aproximo da previsão, que é, sobretudo, incorporar a minha simulação, a comunicação com a equação de Estado. Portanto, já estou aqui, já aproveito realmente perto, e, portanto, assumimos que estas superfícies seriam, pelo menos só para estas três propriedades, seriam o suficiente para termos uma qualidade de simulação suficiente, e um tempo de simulação razoável, e quando não tivéssemos. Digamos, para ter estas simulações, era normal que demoravam muito tempo, semanas, e muitas vezes morriam a meia, e nós não conseguíamos recuperar nada. Não era trivial, quanto mais se tentassem lá no processo. O processo por si é simples, temos uma etapa de defensorização, com a alimentação, uma etapa de alimentação, com a alimentação igualmente, temos uma etapa de blowdown, à temperatura baixa, depois temos uma etapa de aquecimento, com a alimentação, portanto, alimentarmos o produto leve para o problema. Do ponto de vista de si, é bastante simples, mas é que consegue ser eficiente, conseguimos recuperar o metano a 90%, conseguimos pôr o CO2 a 41 ppm, para transporte em metano de efeito, não podemos ter mais que 50 ppm de CO2, é a restrição para transporte de embargo de efeito, a proactividade é relativamente alta, e nós conseguimos, basicamente, com este processo, repor a última coluna do comboio de destilação que existe, que são três colunas de destilação, que hoje em dia usam, e nós, com este processo, conseguiríamos repor a última, poupando algum consumo energético em relação a essa coluna de destilação. e, portanto, é o que nós conseguimos fazer. agora passamos para a pós-conversão, portanto, gás de seminé, gás de ponto, de seminé, em que vamos usar, neste caso, temperatural swing, não é um temperatural swing puro, até aliás, vamos fazer modulação de pressão e temperatura, e que temos, portanto, usar mais uma vez um veólico, o Bynab S5A, este também fornecido pela CWK, com quem a gente colabora bastante, temos aqui as isotérmicas, caracterizamos, como bem, o senhor hoje sabe muito mais do que qualquer um dos outros gases, e, mais uma vez, trazemos as nossas curvas binárias, temos o nosso modelo para mostrar, conseguimos prover razoavelmente bem, fazemos a experiência cíclica, a escala de piloto, para conseguir prover com o nosso modelo global, contínuo lá, prover razoavelmente bem, vamos para o processo, e neste caso, o processo é bastante simples, temos uma etapa de pressurização, uma etapa de desação, uma etapa de blowdown e aquecimento, portanto, ao mesmo tempo, estamos a despressurizar, estamos a aquecer o leite, portanto, não é um PSA, é um PTSA, portanto, modulação de pressão e temperatura, e depois temos uma etapa de arrefecimento fechado, em que a coluna é arrefecida, sem estar só com a troca de posterior, sem ter nenhuma corrente de entrada, por não ser. Neste caso, em vez de estarmos a simular um processo, se fizermos, ou pelo menos mostramos, o que normalmente fazemos, mas que só mostramos o último, que funciona melhor, é uma espécie de análise de sensibilidade, em que variamos vários parâmetros, desde a pressão, à temperatura de aquecimento, portanto, à temperatura desta etapa, e vimos a influência disso, na pureza, na recuperação, na produtividade, no consumo energético, e dá-nos uma ideia de onde é que o processo poderia operar. O consumo energético se fica um bocado abaixo das aminas. Conseguimos mesmo assim ter consumos energéticos abaixo das aminas para uma corrente de graça amina. Agora, vamos lá, as tentas à parte, um bocadinho mais inovador, até agora foi um bocado aborrecido, sempre o mesmo, parece que a gente não faz mais nada, mas nós gostamos também de alterar. É elétrica que saiu. Para começar, o processo elétrico que saiu é uma modulação de corrente elétrica, portanto, infelizmente, vamos voltar a ter etapas do processo, temos uma etapa de alimentação, normalmente, temos uma etapa de eletrificação, em que a gente eletrifica o nosso absorvimento, passamos o tempo do evento dele, e temos depois uma etapa de eletrificação. São as três etapas básicas. O que é que esta etapa de eletrificação faz? Uma coisa muito simples, é que é o absorvimento por efeitos. O absorvimento tem que, além de ter capacidade de absorção, tem que ter uma certa capacidade de conduzir o vento elétrico e aquecer o efeito do jogo. Portanto, na verdade, isto é uma modulação de temperatura, mas que o aquecimento é direto do absorvimento e não é indiretamente por um fluido de arrefecimento ou uma resistência elétrica de o vento. Ou aquecer pelo fluido, muitas vezes se aquece pelo fluido, aliás, no exemplo anterior que a gente considerou é aquecimento por parede externa, mas no TCA que mostrei do gás natural o aquecimento era por fluido. A coluna estava totalmente adiabada e era um fluido quente que aqueceava. Nós podemos aquecer indiretamente aquecendo com a alimentação, aquecendo com um fluido ou uma troca de calor pela parede ou por efeitos. Portanto, neste caso, é essencial que eu tenha por colação da corrente elétrica. Ou seja, que a corrente elétrica consiga ir do polo positivo até o polo negativo. Normalmente, se eu for usar qualquer corpo tipo pellets ou esferas ou o que for, ou cilindros, o contacto entre estas partículas é mínimo. E, portanto, mesmo que o material conduza, a resistência vai ser multilugada. Então, o que nós para esta aplicação procuramos são monolitos em que a continuidade física do material é assegurada. Para tal, estamos com um grande problema porque eu preciso de um absorvente que absorva no CO2, o zeólico, mas o zeólico não conduz corrente elétrica. Podem tentar eletrificar o zeólico, não lhe acontece grande coisa. Então, nós temos que misturar com outro absorvente, com outro material que lhe forminesse essa propriedade. portanto, neste caso, temos um material híbrido com dupla funcionalidade e, por norma, misturamos com materiais de origem carbonácea, carbonos ativados, grafitos, o que for, nos garante isso. E, para tal, temos que produzir estes monolitos com dois componentes e nós recorremos à impressão que três devem fazer. Permite-nos, de uma forma relativamente rápida, variar a composição dos materiais e haver influência no desempenho do material. Por extrusão, seria muito mais complicado, porque teria-se estar a afinar fieiras e toda essa coisa. Tentamos colaborar com pessoas que faziam extrusão e eles disseram que não, porque estavam muito interessados em fazer este tipo de materiais, então, nós tivemos por mão à obra e fazer nós os materiais. Começamos com impressão 3D. O método de impressão que nós visamos é o Directing Writing, portanto, temos que criar pastas biscoelásticas que tenham um comportamento líquido quando estão sob pressão e que se aproximem do comportamento sólido quando a gente deixa de fazer algum estresse ou alguma pressão. Portanto, as pastas têm que ter propriedades biscoelásticas, não é qualquer pasta que nós conseguimos imprimir e isso levou-nos algum tempo até afinar, não vou apresentar as tentativas da coitada da luna do alteramento da primeira que fez isto porque a Maria João era só desgraça à primeira vez eram uns pontinhos que apareciam e não aparecia nada e depois lá conseguimos um manópolis. Portanto, é claro, o material neste caso que eu vou apresentar é um material que tem 50% de zeólico e 50% de carvão ativado e entre eles tenho que pôr aqui 10% do barco. Portanto, este 100% representa um 90% do material total. Portanto, é 45% ou mais ou menos 45% de zeólico mais ou menos 45% de carvão ativado e 10% de ligado do barco. Portanto, para termos a capacidade de termos resistência no barco. Portanto, esta é a nossa extrusora onde nós conseguimos fazer as pellets ou algumas das pellets que vocês viram são feitas por nós e conseguimos fazer. Neste caso, a gente usa a extrusora só para misturar fazer a pasta o objetivo dela é onde nós misturamos em primeiro o pó os pós os vários pós que depois pômos o solvente normalmente tentamos usar água tanto quanto possível e depois vamos para a impressora 3D a impressora 3D caso vos interesse é uma impressora normal do livro na Ultimaker que vocês devem ainda conhecer é bastante conhecida para imprimir bonequinhos e coisas do género mas tem um módulo acopilado e dá para imprimir pastas cerâmicas ou pastas tem aqui um parafuso infinito tem aqui uma seringa e esta seringa está ligada à ponteira da impressora e portanto vamos ter aqui um filamento a sair se isto funcionar vamos ver peraí que é basicamente como ela vai imprimir leia por leia vai imprimindo estes monólitos são quadrados porque é muito mais fácil imprimir monólitos quadrados que cilínicos a gente tem concilínicos não saiu nada muito bonito nada que a gente se orgulhasse portanto é assim temos aí impressa o monólito este monólito tem por aí 7 ou 8 centímetros de comprimento e 3 por 3 de leia portanto já é uma quantidade considerável não perguntei quanto tempo este durante é valido como a conta bem por só isso só não digo portanto o monólito está aqui temos a caracterização como monólito com os canais e agora é ver temos as caracterizações texturais claramente ou seja comparar o material híbrido com os materiais originais os materiais vestidos ver se aquilo está mais ou menos onde nós procuramos e fica lá mais ou menos no meio não vemos nada muito muito importante aqui esqueci-me de dizer que também avaliamos a capacidade resistência mecânica do monólito portanto nós tentamos esmagar o monólito e tentar e perceber não o monólito que fazemos fazemos normalmente o mais pequenino ou destruído pois também é o monólito que vai para a balança para medir as isotérmicas portanto nós medimos fazemos um monólito grande depois um monólito mais pequenino que ia ser assim que é usado para caracterização isotérmicas incluindo ser destruído por resistência mecânica para ver qual é a pressão máxima que ele é o material funciona bem começamos a medir as isotérmicas de CO2 e exoto ou seja já vamos uma vez um bocadinho mais perto daquilo que estão avicados a seletividade do material é boa não perdemos muita seletividade porque tem posto o carbono o carbono o carbono ativado neste caso e começamos agora a fazer a parte mais interessante ou seja aqui temos as curvas de altura como vocês estão avicados a ver ou seja o pico endotérmico exotérmico da absorção e o pico endotérmico da absorção nesta experiência aqui o que é que nós fizemos quando começamos a passar o azote ou seja quando começamos a tentar porcar o CO2 com o azote ligamos a corrente elétrica pelo monolito eletrificamos o monolito também conseguimos enfecacer muito rapidamente o material e o CO2 é libertado muito mais rapidamente do que quando só estamos a passar no gás do programa normal isto é devido a aumentar a temperatura e portanto a passar nas isotérmicas estou a ouvir desta isotérmica parece a aquece ou basicamente a descer rapidamente nas isotérmicas e a libertar o CO2 fizemos testes cíclicos e percebemos que isto funciona conseguimos eletrificá-lo deseletrificá-lo e fazer curvas estruturas reprodutivas sem estar a destruir o material é importante não sabemos como é que ele funciona é este cacimento rápido e arrefecimento pode começar a criar fraturas começar a estruturar tudo indica que não que esta avó suficia nesta altura estamos a tentar começar a desenhar o processo para que isto funcione e ter daqui a um tempo o processo definido agora a eletrificação é a única coisa que pode ser feita de métodos de regeneração automativa e desminável no nosso grupo é a única coisa que a gente vê é a eletrificação não procuramos outros mas há quem esteja à procura de outros métodos de regeneração automativa os exemplos que eu tenho aqui são os exemplos do grupo do professor Yuri de Menaia da Universidade de Libro de Bruxelas da FU e eu além de também tentar trabalhar com o Electric Swing há uma escala um bocadinho mais pequenina que a nossa também anda a ver com microondas o problema do microondas é a homogeneidade deste aquecimento nunca é bem homogéneo há a ideia de ali sempre partes mais fritas e partes mais frias mas é uma possibilidade é ter a vossa coluna dentro de um microondas gigante e aquecê-la neste caso claro que é um microondas pequenino do laboratório a coluna delas é pequenina mas no processo devia ser um microondas grande uma coisa que gerasse microondas grande portanto e o material aqui em vez de ter de conduzir fonte elétrica tem que ser sensível ao microondas outra opção é campos magnéticos e eles também é do mesmo grupo do professor Eurid Ney é tentar que o absorvente tenha além de propriedades de a captura de CO2 da absorvência de CO2 tenha ferromagnéticos portanto eles põem materiais ferromagnéticos que são sensíveis a campos magnéticos e que aquecem e eles ligam e desligam o campo magnético e o material aquece e a defesa a vantagem disto é que assim que se desliga portanto é corrente elétrica como se desliga ao campo magnético o material começa a profecer logo é dentro dos métodos alternativos de regeneração é o que atualmente está a ser mais estudado há provavelmente há outros como estou a referir mas não ficar com a ideia que os métodos que os processos não temos mais nada para fazer o processo é preciso a imaginação e capacidade de tentar pôr isso em prática e não desanimar nas primeiras vezes que não funciona só nos traços as primeiras tentativas de tentar produzir um monolítico por molding antes de termos a impressora 3D estávamos a tentar fazer por molding portanto por forma tentar criar uma forma de monolítico real nada a domínio de ser daquilo a luna doutoramente passava um ano e ainda não tinha nada portanto é preciso é ter imaginação e persistência para chegar ao que nós queremos pois fomos vendo percebemos que a impressão 3D realmente era o caminho para ir e foi por aí que decidimos ir não trabalhamos como estamos nós em Portugal estamos temos uma parte bastante sujeita a secas voltem a médio ouvimos que não temos água então há um tempo atrás eu comecei a trabalhar naquilo que em inglês chama-se water arms portanto captura de água a partir do ar em que tudo é semelhante à captura de células a única as únicas diferenças a porcentagem de água na atmosfera é muito maior em geral do que células tudo bem se for por limas muito seco não usará mas na maioria dos climas pelo menos em Portugal porque estamos relativamente perto da costa é e e não me interessa a recuperação ou seja eu posso tentar saturar o máximo possível a cluna que eu queira porque se ele sair é água pode ir para o ar enquanto o CO2 normalmente a gente preocupa-se em que o CO2 não sai e portanto que tenhamos recuperações altas no espaço nos prazos neste processo de produção de água a recuperação do H2O não nos interessa só olhamos normalmente para a evitada não olhamos muito para a recuperação e isso faz com que o ciclo seja muito mais simples a absorção e o ressortante e nem preciso de usar ar seco basta usar ar atmosférico normal e ter o absorvimento quente porque como aquecendo o absorvimento deixe drasticamente a umidade relativa pode-se ir para partes exotérmicas mais baixas de campo isto aqui está num projeto europeu em que temos vários parceiros de Portugal da Noruega da Holanda da Alemanha mas também temos um parceiro brasileiro da UF portanto o professor Leisa ele é parceiro na parte deste projeto portanto há sempre espaço para colaborações há certo destes projetos transnacionais e muitas vezes o Brasil colabora se vocês virem alguma oportunidade e estiverem interessados podem me contactar neste caso temos esta colaboração com a UF a ideia é se eu fosse fazer TSA clássico na água eu iria estar um bocado preso ao dia e à noite e ela absorveu a sorvê durante a noite que está frio e a sorvê durante o dia que está com quente não seria muito fácil desacopular a produção da água desse ciclo de água e se vocês forem ver a maioria dos processos da alteração se tem pura de sorção estar quase intrinsecamente dedicada ao ciclo de leite a nossa ideia é um bocadinho diferente é usar eléctrico swing só que se não seja usar também a parte elétrica para regenerar o leite isto permite-nos desacopular a produção da água do ciclo diário porque eu posso ter por exemplo painéis fotovoltaicos em que vou carregando uma bateria durante o dia posso usar o perfeito que estou a produzir diretamente para regenerar em vez de armazenar mas quando não estou a eletrificar o leite posso armazenar depois posso utilizar a energia armazenada durante a noite para continuar a fazer a produção de alguma maneira este é o nosso sonho o nosso lixo ao fim talvez um dia vamos lá chegar estamos já um bocadinho mais perto mas vamos saber neste caso para o alterar os materiais ideais são claramente os móveis não vejo outro material contanto potencial sem ser os móveis principalmente móveis à base de alumínio e já vamos ver porque e nós começamos por tentar considerar uma família deles um milho sem ferro o calvése o milho cento e cento ou o alumínio de fumarato neste caso como condutores fizemos a grafite não no carvão ativado porque a absorção da água no carvão ativado também não é assim nada importante apesar grafite ao carvão ativado ao outro carbon black também podia ser seria diferente depois fizemos os nossos manólicos pelas mesmas coisas misturamos em pó na extorsora e depois temos aqui também o solvente temos a pasta movemos a pasta para a impressora e começamos a imprimir 3D é ao contrário temos que fazer testes riológicos para as pastas para começar logo a perceber se as pastas são precisador elásticos ou não esta etapa eu não mostrei antes mas é algo que a gente faz tentamos ver do ponto de vista riológico se a pasta vai ter algum comportamento ideal ou não para a impressão porque se não tiver vai logo para descartar nem sequer considerando fizemos alguns testes de consistência à mão numa seringa manual nós fazemos filamentos e perceber como é que esses filamentos se comportavam à secagem que é sempre uma etapa crítica é depois do filamento estar paradinho ele vai secar como é que ele segue o que é que lhe acontece muitas vezes ele contrai e parte se a mudança de volume for muito grande ele acaba por partir e ficar fragmentado portanto nós não queremos que haja grandes mudanças de volume durante a secagem para que ele não queria tantas fraturas e aí os dois melhores que o alumínio formarato e o caldejo apresentaram um comportamento um bocadinho melhor fomos medir as áreas superficiais e caracterização textural percebemos que não estávamos assim muito mal tínhamos mais ou menos a capacidade esperada pela composição que tínhamos às vezes um bocadinho menos mas não muito fomos fazer testes de contabilidade elétrica e vimos que mais uma vez aqui o alumínio formarato e o caldejo se destacavam os outros não apareciam ter grande potencial para aplicar as resistências eram muito altas e se a resistência é muito alta não aquece portanto para o efeito de julho nem a resistência não pode ser nem muito baixa nem muito alta porque se a resistência for muito alta não temos passagem de corrente elétrica não vai aquecer se a resistência for muito baixa não há efeito de julho e aí o requerimento passa sem qualquer resistência a bomba de ser da palavra portanto aqui o caldejo ilumino formarato voltamos a imprimir os monolitos e fazemos e medimos a exotética porque é que os mofos são interessantes para a captura de água porque eles apresentam normalmente este tipo de exotérmicas em forma de S e se eu alimentar aqui alguns 30% de unidade já tenho uma capacidade muito alta se alimentar 40% ou 60% ainda melhor mas não muda muito e se eu aquecer um bocadinho e baixar a umidade relativa para 20% já absorve isto tudo ou seja a capacidade de trabalho do material é muito grande sem grande consumo energético porque eu para baixar de 30% para 20% ou para 15% de unidade relativa para aqui ao gusto não preciso estar a aquecer muito o leite e portanto esta forma de exotérmicas para a captura de água é o ideal e os mofos apresentam esta forma facilmente eu consigo com mofos fazer à medida onde este aumento acontece se mudarmos o ligandos posso mudar isto mais para a direita ou isto para um bocadinho mais esquerdo portanto como mofos temos alguma versicalidade de colocar e fazer o ajuste para o sítio que temos se formos às tantas para um sítio mais seco vou tentar que este aumento aconteça a umidades relativas mais baixas para conseguir ter melhor capacidade se estiver num sítio mais úmido às tantas não vou querer ter aqui normalmente vou querer ter mais aqui para depois não precisar aquecer portanto e com mofos nós conseguimos isso facilmente nós como quem disse as pessoas sintetizam mofos propriamente só os uso e aqui está o exemplo claro de que isto aqui é um bocadinho mais pedagógico dependendo destas isotérmicas em forma de S dependendo de onde eu faço a alimentação a forma da curva de rotura varia portanto aqui temos a clássica frente abrupta durante a absorção que é a onda de choque e as fentes dispersivas durante a absorção porque eu alimentei aqui nesta parte aqui e este do caso da isotérmica é totalmente favorável e portanto é isso que eu espero se eu alimentei um bocadinho mais à frente já tenho uma frente abrupta na absorção e uma frente abrupta na absorção porque vou ter portanto uma onda compressiva na absorção como uma onda compressiva na absorção e às tantas isto o processo é interessante em vez disto e já estou aqui um bocadinho e portanto eu consigo mais ou menos chegar aqui facilmente com 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 choque e depois se estiver aqui volto para ali com choque outra vez e portanto tenho este comportamento tenho aqui um bocadinho disperso mas é pouco foi passar aquele portobelo e depois consigo ter o choque outra vez e se alimentar muito para aqui assim vou ter portanto aqui na frente dispersiva depois aqui é compressiva e para trás portanto como esperamos é o que temos fizemos aquecimento indireto com uma fita elétrica para conseguir perceber se conseguíamos absorver e absorver a água de forma reprodutiva ou sem estragar o material portanto este aquecimento ainda é indireto com fita elétrica à volta da coluna conseguimos perceber que era reprodutiva aqui levamos o material quase até a saturação e regeneramos portanto houve grande libertação de água quando aquecemos a margel aqui já paramos muito cedo sem levar à saturação total e regeneramos dois vezes é repetitivo e fizemos aquecimentos em seco ou seja testar o material se aquecia com um efeito júri em seco sem curar e depois tivemos o aquecimento com a água e efeitos júri isto era a nossa última tentativa porque se o material morresse pelo menos já não faríamos muitas más experiências porque o nosso receio é este pico enorme pode chegar a 100% de água ou seja começarmos a ter água líquida e se a água líquida vai deterreirar o nosso observamento ou não muitos destes mofos são minimamente estáveis a vapor de água mas não são estáveis a água líquida e portanto é de evitar ter água líquida e por isso é que nós também fizemos a alimentação a uma percentagem de água baixinha para que depois este pico não fosse muito bom isto vai ter de ser controlado a nível do processo por um controlador na corrente elétrica ou seja liga e desliga para não deixar aquecer o assoramento coisa que nós manualmente não conseguimos fazer assim que ligamos é que ele aquece e quando paramos ele aquece não consigo fazer facilmente sem estragar a nossa fonte de alimentação e por isso fizemos uma unidade relativa mais baixa para testarmos e com isto a cabo espero que tenham gostado e tenham dito alguma coisa interessante e se tiverem alguma dúvida sempre achar a vontade já vou tirar alguma pergunta vamos para a discussão é vontade obrigado obrigado por essa apresentação muito trabalho quando você constrói esses canais do professor eles são razoamente diferentes os campos e você está pensando nisso para a regeneração do seu campo então se uma corrente consegue regenerar pelo efeito mas significa que esse mesmo leito vai ser usado na etapa da absorção e minha dúvida é quando você não tem um monte de zona preferencial nos palmentos se você cria esses canais e você vai ter o gás expondo ali e provavelmente vai ter uma série de zonas preferenciais nos palmentos se você não tivesse um leito aleatoriamente é assim das nossas experiências que temos principalmente da água não conseguimos ver muito isso se eu tivesse caminhos preferenciais provavelmente havia uma rotura muito cedo porque seria basicamente o tempo de passagem e sabiam que o caminho preferencial a água começava a romper cedo por esse caminho preferencial e depois ia a absorver uma cauda nós nas nossas experiências não vemos isso nada nos indica agora também reconheço que ainda não fizemos nada a nível de tanto tipo de CFE para tentar avaliar isso é algo que vamos tentar fazer neste projeto a bolsera que eu planejamos contratar ela teve experiências aliás em fazer série uma das partes no projeto exatamente é tentar avaliar os coadimentos do ponto de vista macroscópico das nossas experiências nestes da água não vemos isso para mim a água não parece ter o escoamento não parece ter nenhum canal nenhum meio preferencial e e tem tempo de passagem suficiente para absorver não há nada que seja muito rápido que não dê tempo para a água entrar em contato e comece logo a ter romper depois de ser assim não está agora nas experiências do CO2 poderíamos pôr em causa se a expressão que eu estou a ver aqui se esta expressão era isso aí já poderia nós temos conseguido estar a simular isto só com discussão a que sempre sem pôr muita coisa pode indicar alguns com a intervenção não entramos por eles nós pudermos conseguir estar a modular isto incluindo esta pretensa expressiva na discussão adicional agora se é caminhos preferenciados não digo que não e uma outra pergunta quando se aplica a política elétrica mais que ele terão necessidade se você usar 11 horas alterar a propriedade deles negativo mas não existe possibilidade de alterar a sua temperatura em situação porque você não vai induzir campos elétricos locais para manter algum eléctrico perto da lei do sol mas eu diria que se eu eletrifique o aumento da temperatura é tão grande e eu devo vir logo cá para baixo nas isotérmicas até estar bem logo concordo mas a isotérmica que você está em hoje naquela temperatura ela é exatamente a mesma pode ser assim digamos imaginamos que ele venha para aqui venha-se para esta temperatura de 373 mais ou menos 100 graus e a gente chega para aí perto dos 90 80 100 para estar aqui se ela vai ser mesmo esta quando tem uma corrente elétrica não sei se não tem sequer isso é valor a pergunta nunca pensei no assunto seria de tentar fazer às tantas uma curva de rotura com o material supercorrente elétrica mas a potentinha estar a eletrificar e metê-la ali ou seja ter de alguma maneira e depois fazer a curva de rotura a ver se a capacidade cotidinha era esta poderíamos tentar pensar fazer essa experiência e ver se conseguia fazer isso neste momento nós não temos controlador na nossa na nossa fonte de alimentação eu tenho um receio de se meter estudando a ligar e desligar de minuto a minuto a fonte de alimentação que a gente tem que haver do padro elétrico ou de qualquer coisa assim lá no laboratório e não gostaria de ter a estudante eletro acortada mas vocês não têm medo disto considerar comprar o fato de borracha à estudante isto está a eletrificar correntes de aço não se esqueçam que as turunas são de aço elas têm que estar todas isoladas por telefone por dentro não é pegar numa turna de aço normal e meter um monolito eletrificado portanto as turunas são turunas daço todas isoladas até que vão por dentro algum erro no desenho e estamos a eletrificar com 220 voltos foi semanas e semanas de olhar para o desenho técnico para tudo atenção que vocês aplicam a gente identifica mas sim essa pergunta é válida agora como é que eu conseguia perceber isso não sei se algum método de simulação molecular ou coisa assim conseguiriam experimentalmente poderíamos tentar mas era tentar manter o material eletrificado e temperatura constante não é fácil eu não acho que seja tão sintetivo já que você está elevado provavelmente a energia cinética é tão elevada que esse efeito é onde a gente para a água se não é mais interessante porque a água é superpolar então ela tem uma aliança de superfície que pode ser representado o campo elétrico e o sol mas não seja um padrão sim eu nunca tinha pensado desse ponto de vista mas pode ser interessante tentar olhar e se o nosso modelo falhar tentar perceber se não pode ser essa é uma das razões nós sentimos muito bem quando o modelo funciona assumimos que está tudo bem mas pode não estar e só temos esse só a questão do dia primeiro olha só pode voltar no gráfico com as isotérmicas para o material e o nosso é isso as isotérmicas a caracterização das osas 77 a sótua é mitrogênio peço desculpa sobre ser as osas ou mitrogênio e se o 2x0 grau sim eu tinha encerrado primeiro também para a gente não se sabe porque eu estava vendo que é uma capacidade maior com o carbono de fogo mas na verdade é esse mitrogênio este é do pó do carvão ativado normal tem esta parte aqui provavelmente distribuição de más ou menos ou macro produzida o zeólico puro é esta quadradinha aqui como a gente espera de um zeólico os nossos materiais híbridos aqui temos vários temos este monolito 50-50 que está aqui está mais ou menos no meio há um trabalho que fizemos quando eu mostrei que fizemos pellets híbridas e eletrificar no leite impactar em vez de estarem e eletrificar o monolito elas estão relativamente um bocadinho mais baixo porque parece que a impressão 3D é menos agressiva do que uma extorsão a extorsão parece que consegue destruir um bocadinho mais o material ou seja para forçar a pasta pela vieira no milímetro parece que os cristais dos eólicos são capazes de gostar portanto as nossas pellets apesar de ter a mesma composição dos eólicos que estão mais abaixo mas acho que isso tem a ver com a parte estruturada do material mas em princípio estamos minimamente bem dentro do que esperamos é claro que temos que ver que está aqui o binder o binder pode bloquear poros todo mundo queria perguntar o que é esse relácio de materiais que você tem o motor de móveis são metal orgânico fernumor porque as medes metal orgânico são pronto se eu esqueci realmente nem que toda a gente podia estar a falar mais na parte de materiais são materiais inorgânicos e orgânicos em que tens os nodos que são óxidos metálicos normalmente e eles estão ligados por por rigantes que são moléculas orgânicos e depois isto cria uma rede no espaço e tu podes obter todo o tipo de materiais desde não porosos alguns deles são não porosos ou não têm publicidade permanente assim que tiras o solvente eles colapsam até alguns que são porosos e dão porosidade numa dimensão tipo a morte no geólico ou porosidade nas três dimensões e portanto tem ser todo é todo conjunto de moléculas que possas imaginar e vir nodos inorgânicos com moléculas orgânicas eu diria que já não sei quantos milagros estão feitos e previstos agora tu falas também iria das pessoas que perguntam sobre que fazem mofs e dizem fizemos 100 miligramas e tudo porque aí não faz nada eu preciso por menos de um quilo para fazer testes de estruturação do material portanto aqueles que chegam a uma escala de simples relativamente grande são poucos e depois também agora já menos tendem a ser cálidos tendem a ser cálidos agora já estão um bocadinho antigos a previsão de preço deles já estão menos mas sim são são materiais micropurosos mesopurosos que eu tenho dito micromesopurosos a maioria eu sei que você não foi eu ainda tem parte do processo mas tem alguma expectativa de quanto tempo vai de um meio que eu como é assim pode ser o que de um meio supostamente o meio um mais talvez chegue perto do pecho sul apesar de estar numa situação de oferecer a refeição agora a parte é uma refeição de respeito pode ter um mineral de grana mas uma das opções é tentar a refeição com a alimentação a refeição se a frente térmica e a frente de nas andares mais ou menos a par podemos arrefecer com a alimentação o problema é que nem sempre as frentes térmicas amelopatam as ventes mais por norma temos só normalmente a frente térmica anda à frente da frente térmica e eu não mostrei nestes resultados aqui quando fizemos aquele tca para o gás natural eu só mostrei aqui a parte da frente térmica neste caso a frente de massa deve estar aqui assim a frente de massa anda muito mais ou seja a alimentar no caixo frio arrefece muito mais rápido o leite que a frente de massa aconselha nada se isso nos aconselha podemos ter a sorte de conseguir aconselhar com a alimentação se isso só por simulação é que a gente consegue o nosso problema é que é um cadinho como foi referido à bocada aquela frente está muito dispersa e nós temos de decidir o que fazer podemos imaginar que temos um monolíquo muito maior e que aquela discussão não tem qualquer significado em relação a que é passagem porque se nós formos tentar fazer simulações com aquilo não vai ter grande operação de CO2 porque o CO2 está muito bom mas nós desejamos ter que ter monolíticos relativamente se considerássemos que conseguir fazer um monolítico com aquela área mas que tivesse um comprimento de meio metro ou metro ou menos a discussão já não é problema que nós não conseguimos e não conseguimos recuperar o que vai fazer isso portanto estamos a pensar de não abordar esse se vamos assumir que é só expressão inicial ou é algo mais grande a parte do aquecimento é rápido a parte do aquecimento é muito rápido portanto em vez de mudares horas ou minutos ou minutos do a demora segundos isto é o aquecimento é muito rápido da temperatura que estamos aqui a 200 300 graus provavelmente até 500 foi muito rápido está em Kelvin tudo bem é muito rápido tu estás aquecendo diretamente o sólido o sólido é que depois começa a aquecer o sistema enquanto nos outros sistemas tu começas a aquecer o aço e depois o aço é que vai aquecer o sólido e quando fazes o arrefecimento nesta aqui era o arrefecimento era público pelo sólido tens mais perda no princípio será mais rápido o aquecimento sem dúvida o arrefecimento não vale a pena aquecer rápido e depois estar duas horas à espera que arrefece aí não tinha o PSA tradicional porque tem os longos e os outros e se eu se eu tentar aquecer aquecer rápido sem dúvida eu vou não aproximar os tipos de PSA eu fui curiosa por uma particular do início sobre se você for por exemplo de 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 biogás no PSA sim e tinha nitrogênio no biogás daí eu só queria entender o que é essa quantidade de alimentação eu sem dúvida também fiquei com essa eu não já fui buscar isto já isto são trabalhos a Marta Camp estamos a falar de um trabalho já de 2017 não me lembro qual foi a alimentação se é algum gás de landfill que tenha mais azoto que não seja de um digestor anaeróbico pode ser de um algo tipo de um aterro sanitário em que o azoto tem maior mas não sem dizer onde fomos buscar este tipo de composição porque sem dúvida tem muito azoto comparado com o que seria de um digestor anaeróbico mas se tiveres curiosidade eu posso te mandar o artigo se me contacta por e-mail o meu e-mail eu acho que não está aqui ao gusto mas pronto se passasse no gabinete meu ou seja no gabinete onde estou posso te conhecer o artigo original e tu vejo eu diria que deve ser qualquer gás biogás mas mais estilo de aterro sanitário em que o azoto tens bastante azoto e provavelmente teria haver aqui algum oxigênio que nós não consideramos sim obrigada de nada tem mais perguntas eu agradeço a presença de todos agradeço mais uma vez a professora Alexandre muito obrigada pela atenção obrigada Obrigado.